A palavra do dia de hoje é... Pires! Ah, eu uso muito... Alexandre Pires! Glória, Pires! Não sou capaz de opinar. E eu uso muito o Pires pra tomar café, comer meu sanduichinho, é bom. Nossa, que legal! Que nem é o Pires? Então, por falar em puta, esses dias eu fiz um vídeo sem querer, né? Sem querer, eu... Casualmente! E era uma puta fingindo que era uma gata. E aí ela tava bebendo leite, né? Pires! E aí o cara foi lá e escorrou, né? Pires! Que que é isso? Se alguém quiser fazer essa dieta aí, falar depois pra gente ser nutritivo, é legal. A gente pode contribuir aí, né? Pode dar a nossa contribuição aí, cada... Eu, tu, Gabriel, irmã, todo mundo aí, o Ricardo, todo mundo aí. Muito prazer, eu sou o garoto erótico. Ele fica de pé 24 horas. O senhor está querendo promover o primeiro bucaque do Produção e Sem Qualidade. Buca-caça! Sabe o que é? Buca-caça! Comprindo aí a nossa obrigação contratual. Parabéns, vocês estão dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu? Ah, cara, não tem, assim, muita coisa pra se fazer com pires, além de usar como frisbee ou calçar uma mesa. Não tem muita utilidade. Eu usei esses dias para colocar um incenso, que dava um cheiro lá dentro de um pouquinho no quarto. Ah, é, não. Também é útil pra isso, né? Pra você colocar o Boa Noite, né? Pra espantar os pernilongos, né? Você sabe o que é Boa Noite, né? Tem aí, né? Sim, é aquele negócio que tu acende lá e fica soltando com a fumacinha lá. Eu não sei que tu me importa. Com a espiral verde. E, na verdade, aquele negócio ali foi feito com o seguinte propósito. Não de espantar pernilongo, mas sim de dopar a pessoa que tá no quarto. Porque aquele negócio ali te apaga, você dorme e os pernilongos fazem a festa com você, mas você nem nota. Oh, you bit me. Oh, you bit my toe. Oh, my poor toe, that's not fair. Que, só pega!